Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Neste especial natalino, convidamos vocês para uma jornada encantadora, explorando a mágica história do Papai Noel, uma figura que transcende o tempo e nos une em alegria e generosidade. No século IV, o Bispo São Nicolau emergiu como um símbolo de generosidade. Suas raízes nas tradições nórdicas contribuíram para a formação dessa figura mística. A história viaja pelo Atlântico, trazendo consigo Sinterklaas e as raízes de uma tradição que se adaptaria na América, moldando o que conhecemos como Papai Noel, trazido pelos imigrantes holandeses e unindo tradições antigas e novas. No calor da lareira, mergulhamos no poema que deu vida à mágica noite antes do Natal, inspirando a imagem carismática do Papai Noel. A Revolução de Cores Descobrimos como uma campanha publicitária da Coca-Cola transformou o verde e o branco em vermelho, definindo para sempre a vestimenta do Papai Noel. Nosso próximo destino é o Polo Norte, onde os duendes habilidosos preparam os presentes com amor e cuidado na mágica oficina do Papai Noel. A emoção se intensifica. Acompanhamos o Papai Noel enquanto ele se prepara para a jornada extraordinária, levando alegria e magia a cada lar. A verdadeira magia reside na generosidade. A risada das crianças, os olhos brilhantes e a alegria dos presentes compartilham a essência do espírito natalino. Concluímos nossa jornada encantadora, inspirando-nos na mágica do Papai Noel. Que esta temporada seja repleta de amor, compaixão e momentos especiais. Um feliz natal a todos!